Oi, tudo bem gente? Bom dia! Estamos começando mais um programa bem na hora, junto com você sempre ao vivo, 11 da manhã a gente está aqui. Que gostoso ter você perto da gente, que bom, fico tão feliz que você está aí na sua casa, de repente no seu estabelecimento comercial, de repente em algum restaurante da cidade, já está almoçando, é, e aí já bateu aquela fominha, você falou, vou almoçar mais cedo hoje. Que bom, que bom que você está aí, dá uma olhadinha aqui para a TV, opa, olha aqui para a gente, olha aqui para a gente, que legal, que bom. Ah, e o Neymar, hein, ficamos assustados ontem, né, afinal esse ano, ano de Copa do Mundo, gente, a gente tem que estar com o Neymar inteirinho aí para a Copa. O Neymar teve um probleminha nesse final de semana, você sabe, torceu aí o tornozelo, teve uma fissura num dos dedinhos, mas para, meninão daquele, pode ter certeza que já já ele está bonzinho aí e vai estar correndo, quem sabe trazendo mais um caneco para o Brasil. Estamos torcendo, ah, meu Deus, depois daquele mexendo de 7x1, ah, minha nossa senhora, a gente fica aqui pensando, ô, não quero nem lembrar daquele 7x1, eu sei que você está aí vendo a TV, você deve estar falando, Ai, pelo amor de Deus, calma, calma, não fique assim tão pessimista, não, otimismo, esse ano a gente tem um time bom, viu, nós vamos fazer e vamos acontecer nessa Copa do Mundo, tenho certeza. Bom, terça-feira, 27 de fevereiro, terça-feira chuvosa, está chovendo demais, pois é, não dá tempo nem de colocar roupa aí para secar, eu sei que a senhora deve estar brava, e é verdade, porque a gente quer secar roupa e não consegue, né, porque a chuva não está dando tempo, não está dando uma trégua, é verdade, chove toda hora, parece até que a gente está marcando assim, você vai que hora? Ah, eu vou depois da chuva das 9x, é, olha só, não, eu vou depois da chuva das 10x, aí piora um pouco a situação, mas está chovendo, isso é de Deus, vamos receber toda essa água aqui na nossa região, quem sabe para os nossos agricultores, né, de repente ter uma safra melhor, é isso que a gente dá, o que a gente quer, né. Bom, acabando já o mês de fevereiro, março já está chegando, março já está chegando, ó, batendo na porta, e o Bem Na Hora de hoje vai falar sobre iniciativas sustentáveis, nós vamos conhecer o Espaço Verde que fica dentro de uma escola lá em Birigui, mas como o Espaço Verde que fica dentro de uma escola em Birigui? Já já eu vou mostrar, você está vendo algumas imagens, onde os alunos aprendem a respeitar a natureza por meio de vivências práticas, cuidando de plantas, cultivando hortaliças e cuidando também de animais, de plantas e animais. É muito legal, é muito bacana, e lá mesmo em Birigui nós fomos para um outro lugar que valoriza e muito bem o ambiente. Você já ouviu falar aí um teto verde? O quê? Teto verde? Não, eu nunca ouvi falar, eu também não. Então, ó, nós estamos mostrando algumas imagens aí do teto verde. Você já ouviu falar realmente em teto verde? Eu pergunto novamente, porque tem muita gente que não, que não, nunca ouviu falar nisso. E eu já já quero mostrar aqui no nosso programa, aqui no Bem Na Hora. Legal? Bom, e aqui a gente sempre tem espaço para quem faz atitudes boas, atitudes bacanas. A Igreja Universal do Reino de Deus fez uma ação que faz parte de um projeto muito legal, que se chama Agente da Comunidade. Dá uma olhadinha nessas imagens. Olha que legal. Isso aconteceu no último final de semana. Um grupo de mais de 50 voluntários se reuniu no bairro Portal da Pérola 2, em Birigui, para oferecer atendimento jurídico, fazer doações de roupas. Olha, gente, como é bom isso. Recreação para as crianças e tratamento de beleza para os adultos. Teve de tudo. E pensando na saúde da população do bairro, os voluntários da igreja ainda fizeram aferição de pressão e teste de glicemia. Foram também distribuídos mais de 700 kits com pão e leite para as famílias. O pastor Edson Queiroz, que é responsável pelo trabalho da igreja na cidade, realizou uma oração especial para os mais de mil moradores que passaram por lá. Gente, um belo trabalho. Eu fico muito feliz quando as pessoas se juntam para fazer o bem. Ainda mais por serem realizados por voluntários. Isso é muito bom. Parabéns ao pastor Edson. Parabéns à Vânia. Que belo trabalho que vocês fazem, viu? Belo trabalho. Pode aplaudir que o trabalho é muito bom. O trabalho é legal mesmo. Que legal. Vamos começar aqui o programa. Vamos começar. Deixa eu ver o que eu vou trazer aqui agora para você. Ah, já, já. Já quero ver isso agora. Quero ver isso agora. Em Birigui, uma escola decidiu colocar a educação ambiental como disciplina importante na grade de ensino. Está lá. Está na grade de ensino. Na instituição existe o espaço verde totalmente voltado para que as crianças tenham contato com a natureza. E aí, para que desde pequenas elas possam valorizar o que a natureza nos oferece. Porque a gente tem que pensar sempre nisso, sempre nisso. O que é que a natureza nos oferece? Tudo. Tudo da mão divina, tudo de Deus. E é tão importante ter a natureza pertinho de você. Por isso eu quero que você acompanhe conosco essa matéria. Vem pra cá. Vamos ver. Pode até parecer uma área de lazer, mas este espaço fica dentro de uma escola de Birigui. Uma verdadeira sala de aula a céu aberto, criada com o objetivo de ensinar através da brincadeira. Educação ambiental virou disciplina obrigatória por aqui. E é assim, de forma lúdica, colocando a mão na massa, que os alunos aprendem missões importantes de sustentabilidade e cuidado com a natureza. A principal missão hoje é plantar alface, mas por aqui não faltam tarefas. Hortas, árvores frutíferas e até criação de animais como patos e galinhas. Todas as atividades viram fonte de conhecimento. O objetivo de ter um espaço na escola é entender que a criança é um ser natural. Ela aprende com a natureza. E mais ainda, quando ela vive o aprendizado, ela nunca esquece. Eles pegam a semente, eles plantam. Eles vêm aqui, eles colhem a cenoura. Aí eles vão lá, eles vão lavar a cenoura, eles vão raspar a cenoura. Então eles estão vendo o cultivo. A ideia é que a criança participe do seu aprendizado no centro, como sujeito crítico. Então vamos levar a criança para plantar, vamos mostrar, vamos colher os alimentos, vamos fazer o suco, vamos ensinar a criança esse passo a passo. Os pequenos se encantam com tudo. Aprender brincando é com certeza o melhor jeito de adquirir sabedoria. O que você já plantou? Alface. Foi legal mexer na terra? Foi. Eu gosto de brincar, eu gosto de ver as galinhas. Eu fiquei sabendo que tem uma galinha e um galo aqui. Quais são os nomes? Maricota e Gepeda. E você gosta deles? Uhum. Não tem medo? Uhum. A gente tem que cuidar da natureza? Tem. Por quê? Porque senão ela morre. E se engana quem pensa que o aprendizado se limita à consciência ambiental. Com um pouco de criatividade, os alunos aprendem qualquer disciplina, como português, inglês e até matemática. A gente trabalha várias disciplinas ao mesmo tempo, sem que a gente precise ter uma sequência, né? A gente, ao mesmo tempo que está conhecendo o meio ambiente, a gente calcula a área, o espaço em que vai ser plantado aquela verdura, os legumes, o tempo que vai demorar para a manga ficar madura. Então, desde o maternal até o quinto ano, a gente se preocupa bastante com isso. Depois do contato com a natureza, é hora de colher ovos e seguir para a cozinha, onde as crianças vão aprender a fazer um bolo de cenoura. Por aqui, não faltam mãozinhas querendo participar? Um aluno lava a cenoura, outro acrescenta os ingredientes e por aí vai. Eles fazem a receita e reconhecem o trabalho que eles tiveram no plantio e depois eles colheram também. No caso, hoje a gente utilizou os ovos aqui da nossa área verde e eles viram o que a gente pode ter com isso, que a gente produziu o nosso próprio bolo. O resultado final sai do forno quentinho e tão gostoso quanto fazer a receita é poder degustá-la. Eloá, o que você achou do bolo? Gostoso. Acabou rapidinho, sinal que todo mundo gostou. Sim, eles gostaram muito porque foi uma coisa que eles produziram, né? Muito legal, muito legal. Agora, o que eu gostei nessa... Teve uma menina aqui, não sei se foi a Rosângela que falou. Aliás, a Rosângela é a professora. Provavelmente foi Eloá ou Maria Fernanda. Ela falou assim, ó, até anotei aqui, se a gente não cuidar da natureza, ela morre. Então é isso, se a gente não cuidar da natureza, ela morre mesmo. Então nós temos que cuidar e muito da natureza, cuidar demais. E uma outra detalhe, que bolo, hein? Que bolo, doutor Dedé. Olha, deu água na boca aqui, hein? Nossa, gente, que bolo gostoso, bolo de cenoura. Adoro, adoro. Muito, muito gostoso. E as crianças que colheram tudo, que fizeram, que participaram. Muito bom mesmo. Parabéns a Ana Cláudia, coordenadora pedagógica desse projeto. A Rosângela e a Eloísa, que são professores. Parabéns a todos. E as crianças, o Ícaro, a Eloá, a Maria Fernanda, a Ana Laura. Olha vocês. Aplausos, o Zonan, não economiza, não. Aplausos, aplausos. Que iniciativa muito linda. Parabéns para todos vocês desse projeto aí de Birigui, viu? E de Birigui, eu vou lá para o presidente Prudente. Quero falar uma coisa aqui para a Prudente. Alô, galera. O recado agora é para os prudentinos. Imagina só um evento que tem um zumba. Gosta? Teste de glicemia, aferição de pressão, higienização social com profissionais. Massagem relaxante. Corte de cabelo de graça. Ninguém paga nada. Dermatologistas. Nutricionistas para orientações e medir a sua gordura corporal. De repente você está fora de paz e aí. Tudo de graça. É o circuito Verão SBT Interior 2018, etapa Prudente. Fazendo você começar o ano de bem com a vida. E para quem adora um animalzinho ou quer ter um, a Unoeste estará promovendo uma feira de adoção de cãezinhos e gatinhos. Será um evento e tanto, gente. Quero ver você lá, hein? É no dia 4 de março. Domingo agora. Das 8h ao meio-dia no Parque do Povo. Em frente ao Poliedro. Tudo gratuito. Eu espero vocês. A realização é nossa. A realização é do SBT Interior. Bom, está gostando do Mena Hora? Está legal? Que bom, que bom. Vai participando com a gente. Vai mandando a sua mensagem aqui para a gente. Daqui a pouco tem mais, tá? Depois do intervalo nós vamos conhecer um teto verde. Eu estou curioso para saber o que é esse teto verde. A gente mostrou algumas fotos, mas eu quero ver. Sabe o que é isso? É. Eu também não sei direito não, mas eu te mostro daqui a pouquinho. Então, não saia daí. Vou tomar uma água. A senhora dá uma olhadinha nas panelas, vê se está tudo certinho. Volta, corre aqui com o Hernandes, que tem muita coisa boa no segundo bloco. Tá? Até lá. Ô, Califa, vamos ver a hora certa aí. 11 horas e 16, quase 17 minutos. 11 e 17. Sabe que quando eu comecei o programa hoje, que eu falei, ora, está chovendo em toda a região. E, Ronan, você soltou um efeito aí? Como é que é esse efeito que você soltou agora há pouco, não? Hã? Nossa, eu pensei que estava esse tempo lá fora. Falei, gente, deve estar acabando o mundo lá fora. Mas foi você. Agora você me pegou, viu? Foi você com a sua sonoplastia sempre impecável. Esse é o nosso Ronan. Esse camarada é bom demais. Bom, já que nós estamos falando em bem, eu queria falar para a senhora, para o senhor novamente, novamente, uma situação aqui legal. Olha o que nós descobrimos. Olha o que nós descobrimos aqui no Bem na Hora. Eu quero dar um exemplo do Bem. Uma bisavó, ela tem 86 anos. 86 anos. Presta atenção. Ela terminou a segunda faculdade e agora começa a fazer pós-graduação. É a dona Amélia Diniz. Ela é graduada em filosofia. Se formou na semana passada no curso superior de teologia, após um intervalo de 60 anos sem estudar, 60 anos que ela não estudava, voltou para a classe de aula, olha só. E antes de pegar o diploma, a idosa do Distrito Federal já se matriculou em uma pós-graduação noturna. E agora tem mais. Ela pretende voltar às salas de aula pelo menos duas vezes na semana. Gente do céu. Dona Amélia, que fôlego que a senhora tem, hein? Que fôlego. Na sexta-feira da semana passada, nós mostramos aqui o belo exemplo da dona Odiles. Lembra da dona Odiles? Que tem 67 anos, voltou a estudar. Viu só? A idade não é motivo para deixar de fazer as coisas boas nessa vida. Tá? Essa é uma dica boa do Bem na Hora. A senhora que está aí, o senhor que está vivendo agora, que está em casa, os filhos, dá um cutucão aí e fala, mãe, por que a senhora não volta para a aula aí? É legal, gente. É legal. São coisas maravilhosas. Essa senhora, dona Amélia, tem 87? 87 anos? 86 anos? 86 anos? Não é brincadeira, não. E está aí, linda. Olha como ela é bonita, gente. E ela está aí toda feliz da vida, porque acabou concluindo mais uma faculdade. Olha os 86 anos. São exemplos assim que a gente busca. Essa nossa produção é fantástica, né? Vai buscando essas coisas bonitas para a gente mostrar aqui e motivar quem? Motivar você aí de casa. É, motivar você aí de casa, que de repente está meio para baixo, não sabe o que fazer da vida. Olha aí, volta para a sala de aula que é muito legal. É muito bom mesmo. Bom, e vamos continuar com o bem. Aqui é coisa do bem a todo momento. Como nós estamos pensando em ações sustentáveis, e quando você pensa nisso, a gente tem que pensar em cuidado com a natureza e numa melhor qualidade de vida. Então, em Birigui, um projeto do Sesc fez nascer o Teto Verde. Uma ideia que substitui o concreto por plantas. Olha só, você chega e não tem concreto. Não, mas tem planta. Isso mesmo. O objetivo é diminuir a absorção do calor e proporcionar conforto térmico. Poxa, ainda faz tudo isso? Bom, vem cá, vamos entender melhor. Vamos entender melhor como isso funciona, né? E como é que funciona esse espaço. Vai lá, pode rodar. Mais de 2 mil metros quadrados tomados por um verde que dá gosto de ver. E que tal substituir o teto de concreto por um repleto de plantas? No interior de São Paulo, essa ideia de sustentabilidade começa a ser propagada. Este espaço, em Birigui, é uma prova disso. O Teto Verde faz parte de um projeto do Sesc, que usa a natureza para aliviar o calorão que toma conta da região. O Teto Verde é o nosso telhado aqui, né? Ele não é um telhado concretado, é um telhado protegido, né? E coberto por uma grama, né? Uma vegetação formada por plantas, né? Também, flores. E esse teto, ele faz parte do projeto de sustentabilidade do Sesc. Tem a função de amenização da temperatura, né? Essa temperatura fica um pouco mais tranquila ao ser jogada aí para dentro da unidade. No total, são mais de 50 mil mudas de plantas, todas trabalhando para tornar melhor o nosso ar. Nós temos uma área aproximada de 2.300 metros quadrados, plantado nesse teto verde, distribuído por todo esse teto. Temos plantado aqui cinco tipos de vegetação, que entre elas é estrelinha do sol, rosinhas, azulzinhas, flores amarelas e laranjas. E foram plantadas aproximadamente 57 mil mudas. Ele ajuda tanto no clima interno da edificação, quanto na questão de sustentabilidade mesmo, que é o conceito desse teto. O espaço é aberto à população. Dentre os visitantes, encontramos uma turminha que estuda arquitetura e vê a iniciativa como forte tendência. Para nós, estudantes de arquitetura, está sendo uma referência, porque não tem nenhuma obra aqui no interior. E eu acho que vai virar tendência. Na verdade, é quebrando um tabu que tem no Brasil. A gente não vê muito essa tecnologia usada aqui no Brasil. E você vê o desempenho que tem esse teto. Lá dentro, a gente sente como o clima é discrepante daqui de fora. É uma cidade muito quente. Eu acho que o desempenho é muito bom. Como nós moramos num lugar muito quente, que é aqui a região de Arasatuba, Birigui, quando as pessoas entram e percebem que o não uso do ar-condicionado vai reduzir um custo muito grande, apesar da manutenção ter esse teto, quando elas veem o desempenho disso, eu acho que isso pode pegar para grandes empresas, que diminui muito o consumo de energia, os gastos. Essa ideia, para nós que somos futuros profissionais de arquitetura, é muito interessante de ver e presenciar funcionando, porque não tem na região coisa desse tipo aqui, dessa tecnologia para a gente observar. Muito bacana nós observarmos uma construção igual a essa do Sesc Birigui, que trabalha com contrapartida da influência dela na cidade. Nós temos uma região que não se preocupa muito com essa questão da ecologia, dos sistemas que possam funcionar de forma mais de acordo com a nossa região. Por aqui, a sementinha da importância de ações sustentáveis já está sendo plantada. A gente consegue plantar uma sementinha nesses estudantes para pensar em projetos desse tipo e contribuir ainda mais com a sustentabilidade local. É muito bom, qualquer um pode fazer. É um bom conceito. Isso pode ser feito em qualquer habitação, isso é bem simples. É um teto modular, a gente chama de modular, porque ela tem umas bandejas que são plantadas. E isso pode ser acomodado em qualquer espaço. Muito bom mesmo, está aí. Aprendi o que é um teto, né? Desta forma, um teto verde, como é chamado. Agora, a Angélica e a Letícia, que são estudantes de arquitetura, disseram muito bem. Uma, que você fica bem mais próximo. Isso é importante da natureza, você está bem mais próximo. E depois tem a sustentabilidade, né, gente? Porque você não precisa de ar-condicionado, você vai absorver o calor, quer dizer, então vai ficar tudo bem gostosinho para você trabalhar. É outro departamento. Pena que tem poucos ainda, mas esse é um projeto fantástico que vem de Birigui para a gente hoje. Muito legal, gostei demais. Aprendi, acho que a senhora também aprendeu aí em casa, como é que é o teto verde, o chamado teto verde. Bom, mas agora eu quero dar uma pausa aqui nas notícias do bem, para falar uma coisa importante. Presta atenção, vem cá. Olha, você sabia que a Páscoa está chegando? Não, isso você já sabe. Mas a Páscoa, na verdade, já chegou no bufato. Uma verdadeira explosão de economia e variedade para você comprar ovos, bombons e barras de chocolate para a família toda. E aí você sabe quanto você parcela? Em seis vezes, sem juros. É, em todos os cartões. No bufato tem também o bacalhau que você procura em filé, posta, lombo, desfiado. E você pode parcelar o bacalhau e o azeite em três vezes, sem juros, em todos os cartões. Então aproveite essa grande oportunidade com a Páscoa Explosiva Mufato. Confira aqui as ofertas. Explosão de economia e variedade. A Páscoa Mufato, a maior da cidade. A maior Páscoa que você já viu. É explosão de sabor e facilidade. Limão, quarenta e oito centavos o quilo. Alho, cem gramas, setenta e oito centavos. Café, laçantei, quinhentos gramas, seis e setenta e oito. Sardinha, pioneira, oitocentos gramas, cinco e noventa e oito. Arroz, rosalito, cinco quilos, clube fato, oito e noventa e oito. Filé de polaca, da liã, quinhentos gramas, clube fato, nove e noventa e oito. Páscoa Explosiva Mufato. Aproveite! Gente, Páscoa Explosiva Mufato, a maior da cidade. Tem muito sabor, variedade, preço baixo. Mufato, você sabe, né? Mufato faz bem feito, né, gente? Faz bem feito. Ah, deixa eu ver as redes sociais. Deixa eu ver as redes sociais. Vem cá comigo, Dedé, vamos ver aqui. Alô, pessoalzinho que está vendo a gente. Que gostoso. Alô, Douglas Palmeiras, bom dia. Anderson Farias é de Osasco, olha só. Um abraço, Anderson. Pedro César Trindade, bom dia pra você. Pedro Famir Oliveira, Miriam Gomes de Melo Santos, quem mais, gente? Maria Adélia, Ana Cláudia, um abraço, Ana, bom dia. E o José Fernandes Gonçalves Júnior, bom dia, Araçatuba, bom dia, galera de Bauru. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Que bom saber que vocês estão interagindo com a gente. Deixa eu invadir esse cenário aqui. O Ório Casa já chegou aqui, rapaz, para o nosso programa. Vem cá, faz tempo que eu não trago você aqui, que bom. Hoje você está com uma gravata linda aí. Como é que você está, Anderson? Tudo bem? Que isso, eu estou bem, Marcelo. E aí, pessoal, Ricardo, bom dia pra todo mundo. Olha que elegância, gente. Não combina aqui. Deixa eu sair, porque eu estou atrapalhando vocês. É louco, imagina. Não, é, para você ficar bem mais bonita aí. Espera um pouquinho, vai. Quero ver você aí. Olha só, como é que está o cenário. Enquadrou direitinho, vai ir. Rapaz, você está com tudo hoje. Que bom. Conta uma coisa. Diga. Esse ano é o ano de eleições. Exatamente, outubro está chegando. Outubro está chegando, ano de eleições. E a gente tem que fazer a biometria, né? E está dando uma confusão, porque é só mais 30 dias. Você vai falar sobre isso hoje. Exatamente. Daqui a pouco vamos falar ao vivo do nosso cartório eleitoral em Bilac. Pelo seguinte, Hernandes. Prazo termina daqui a um mês. Daqui a um mês. Algumas cidades são obrigatórias e outras não. O que está acontecendo? Muita gente que deveria fazer porque mora numa cidade obrigatória, não procurou o cartório. E quem não precisa, está correndo no cartório. Então fica aquela confusão, porque algumas cidades sobrecarregam, ficam sobrecarregadas, enquanto outras que deveriam realmente fazer, estão sem atendimento, porque... Será que esse prazo vai ser prorrodado? Não, muito difícil. Muito difícil, por conta realmente aí do período que eles têm para poder fazer regularização das dúvidas. Do espaço que se tem, né? Exatamente. Na verdade, as eleições já estão batendo a nossa porta. Tem que projetar número de urna eletrônica, tem que projetar número de escolas, etc. Ah, legal, legal. Ah, teve também um acidente ontem aqui em Aracatuba, na cidade. Exatamente. Uma rua bastante importante, um cruzamento muito importante. Temos imagens do circuito de segurança mostrando o exato momento da batida. Tem gente internada, estado grave, a situação está complicada mesmo. Tem que ter cuidado no trânsito, né? Tem que ter cuidado danado no trânsito. Marcelo, muito obrigado. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Daqui a pouco eu chego, hein, gente? É, Marcelo está chegando já. Descansa aí. Você viu que tem uma poltrona branca para você? Pode descansar. Fica à vontade aí. Enquanto você descansa, eu vou fazer o pensamento do dia. Pode ser? Aí depois você entra. Legal. Pensamento do dia é simples. Você não precisa provar para todo mundo que você é uma pessoa boa. Para. Não precisa. O bem na hora dessa terça-feira vai ficando por aqui. A dica maior que podemos dar depois desse programa, que vimos tantas ações boas em relação ao meio ambiente, é que para você cuidar do lugar que você mora, tem que ser, ter coragem, ter vontade para mudar realmente e ser sustentável. Isso tudo está na moda. Fique com Deus. Beijos. O Marcelo Casagrande está chegando com o SBT Interior, primeira edição, depois a Miriam Filizola com o SBT Você. Um abraço, gente. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Bom dia.